O tema escolhido para a noite cultural da Escola Estadual Cecília Meireles este ano foi As Histórias Infanto-Juvenil Brasileiras Todos os temas foram estudados em salas de aulas, pesquisados no acervo de livros da biblioteca e devidamente ensaiados pelos alunos A caracterização foi um show à parte Todos os professores surpreenderam na confecção de cada detalhe dos acessórios os quais abrilhantaram ainda mais o evento Os pais compareceram maciçamente A quadra da escola ficou completamente lotada A diretora da escola, Maria Luíza, falou da preparação da escola Cecília Meireles para o encerramento de mais um ano letivo Nossa escola se aproxima realmente do final do ano letivo Um ano de muita colheita, de muita produtividade E a noite cultural não poderia deixar de ser um evento que finaliza, que culmina todos os nossos projetos todos os nossos trabalhos no ano letivo Maria Luíza frisou a participação dos pais A gente tem um público fiel, um público cativo Os pais dos nossos alunos vêm porque eles acreditam no trabalho da escola eles acreditam no potencial de seus filhos e eles nunca faltam conosco Cleusa Maria, secretária municipal de educação esteve presente prestigiando as apresentações Nós só temos que prestigiar eventos como esses parabenizar toda a equipe da escola que se empenhou para que esse evento acontecesse e as belíssimas apresentações que estão sendo feitas hoje foi um grande, né ells flutuoso e os meus pais apoiam a escola que seja por lá e nós estamos cen相 calling tudo Tri o t t o e Obrigado.